então aqui a carreira 5 uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui não vai mudar tá aqui a gente vai sempre fazer assim deixando um sem fazer no começo e um sem fazer aqui no final tá bom uma duas três quatro cinco correntinhas ouvir aqui no ponto alto tá aqui eu faço um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas bem aqui nesse espaço um ponto alto uma duas três correntinhas e aqui é só repetir os três pontos altos um aqui no seguinte dois e aqui no seguinte três uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui vou repetir os pontos baixos por um aqui no seguinte eu faço aqui os meus pontos baixos tá então agora é só repetir tá bom essa partezinha aqui vai aumentando e aqui vai diminuindo carreira 6 uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui eu vou fazer ponto baixo até sobrar um tá aqui no final ok uma duas três quatro cinco correntinhas então agora eu vou trabalhar aqui ó no ponto alto então aqui no ponto alto faço um ponto alto aqui no seguinte 1 aqui no seguinte 1 ponto alto tá agora eu dou duas lançadas aqui nesse espaço 0 um ponto alto duplo uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze 11, 12, 13, 14, 15, 16 correntinhas, tá? Vou dar duas laçadas, tá? Aqui nesse espaço, um ponto alto duplo. Então, aqui, ó. Aqui eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto. Ok? Assim. Agora eu vou repetir as cinco correntinhas. E aqui os pontos baixos. Ok? Então, aqui é só repetir, tá bom? E aqui eu faço 16 correntinhas, tá? E assim, ó. Carreira 7, uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, aqui no seguinte, dois, e aqui no seguinte, três pontos baixos, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui, ó, no ponto alto, um ponto alto, aqui no seguinte, dois, aqui no seguinte, três pontos altos, duas correntinhas. Agora eu vou trabalhar aqui nessa argolinha, tá? Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze, e dezesseis pontos altos, tá? Duas correntinhas. Então, aqui, ó, no ponto alto, tá? Faço aqui o ponto alto, aqui no seguinte, um ponto alto, e aqui no seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, eu sigo fazendo os meus pontos baixos, tá? Deixando um sem fazer no começo, e um sem fazer aqui no final, tá? Então, aqui é só repetir. Dois, três, quatro, cinco correntinhas, aqui os três pontos altos, depois na argolinha, dezesseis pontos altos, igualzinho que eu fiz aqui, ó. Carreira oito, uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, aqui no seguinte, dois, tá? E aqui, eu deixo um sem fazer. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, aqui, ó, no ponto alto, um ponto alto, aqui no seguinte, um ponto alto, e aqui no seguinte, um ponto alto. Tá? Agora, eu faço duas correntinhas, aqui no ponto alto, um ponto alto. E eu vou fazer assim, uma correntinha, no ponto seguinte, um ponto alto, uma correntinha, no seguinte, um ponto alto, uma correntinha, e vou fazer até terminar aqui, ó, esses pontos altos aqui, ok? Então, aqui, ó, eu fiz até o final, até o último ponto alto, tá? Então, eu sigo fazendo uma, duas correntinhas, aqui no ponto alto, eu faço novamente um ponto alto pra cada ponto aqui, tá? São três pontos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui, eu pulo um, no seguinte, um ponto baixo, no seguinte, dois, e aqui no seguinte, três, tá? Agora, é só repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, ó. Carreira nove. Uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, tá? Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, e vou repetir os três pontos altos. Um, aqui no seguinte, dois, aqui três. Uma, duas, três correntinhas. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, nessa parte, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. No espaço, um ponto alto sem terminar. No espaço, um ponto alto sem terminar. No espaço, um ponto alto sem terminar. E arremato. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no mesmo, onde eu fiz o último, um ponto alto sem terminar. No seguinte, vou fazer o mesmo. E aqui no seguinte, vou fazer o mesmo. Fazendo aqui no espaço. Arremato. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou repetir mais uma vez. Aqui onde eu fiz o último, tá? Um ponto alto sem terminar. E agora, eu vou trabalhar no espaço, ó. Um ponto alto sem terminar. No espaço, um ponto alto sem terminar. E arremato, tá? Então, aqui eu fiz três vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no ponto alto, vou fazer um ponto alto sem terminar. Aqui no espaço, um ponto alto sem terminar. No ponto alto, um ponto alto sem terminar. E arremato. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Agora, eu vou repetir esses três desse outro lado. A mesma coisa, tá? Então, aqui, ó. Eu vou trabalhar somente nos espaços. Fazendo sempre um ponto alto sem terminar. Aqui dois, aqui no espaço, três. E arremato. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Aqui onde eu fiz o último, eu faço aqui o primeiro. No espaço aqui, segundo. E aqui no espaço, o terceiro. E arremato. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou repetir mais uma vez, ó. No mesmo que eu fiz aqui o último. Um. No espaço, dois. E aqui no espaço, três. E arremato. Uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou repetir os pontos altos. Então, aqui eu faço um. Aqui no seguinte, dois. E aqui no seguinte, três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Aqui eu pulo um ponto baixo. Venho no seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três. E agora é só repetir novamente a mesma coisa. Ok? Olha só. Tá ficando assim, ó. Então, agora eu vou fazer a carreira dez. Uma correntinha. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui nesse espaço, um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Tá? Então, aqui, ó. Entre um ponto e outro, bem nesse espaço, um ponto baixo. Aqui nesse espaço, um ponto baixo, dois pontos baixos. Vou passar para a argolinha. Um, dois, três, quatro. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou fechar um picô com um ponto baixíssimo. Aqui nesse mesmo lugar, um, dois, três e quatro. Aqui no próximo espaço, um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui nesse mesmo espaço, um, dois, três, quatro pontos baixos. Aqui no seguinte, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E aqui eu fecho um picô com um ponto baixíssimo. Tá? Aqui no mesmo, um, dois, três, quatro pontos baixos. Tá? Então, os picôzinho vai ficar assim, ó. Um de três, um de cinco e um de sete. Vou passar para o próximo espaço. Vou repetir. Três e quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. E aqui eu fecho um picô. No mesmo lugar, mais quatro pontos baixos. Dois, três e quatro. Aqui no seguinte, um, dois, três, quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui eu fecho um picô. E vou repetir novamente, mais quatro pontos baixos. Dois, três e quatro. Aqui na próxima argolinha. Um, dois, três, quatro pontos baixos. Três correntinhas. E aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. E vou repetir novamente. Quatro pontos baixos. Ok? Então, aqui nesse espaço, um ponto baixo, dois pontos baixos. Eu vou pular aqui o ponto alto. Vou vir aqui no seguinte, ó. Nesse espaço, ó. Tá? Entre um ponto e outro. Um ponto baixo. Aqui nesse espaço, um, dois, três, quatro, e cinco. Aqui no ponto baixo, um ponto baixo. E agora é só repetir novamente. A mesma coisa. Eu fiz essa partezinha aqui só pra vocês terem uma ideia de como ficaria, tá bom? E olha só. Eu gostei bastante do resultado. É um barrado bem diferente, bem bonito. Ok? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau. Ah, não esquece de deixar meu joinha. Tchau. Tchau. Tchau.